É interessante ouvir falar em paz quando nós temos que lutar para vencer as nossas próprias deficiências. Como manter a paz se temos que lutar para vencer as nossas fraquezas, as nossas deficiências? É justamente o que Jesus veio nos trazer, com mensagem vitoriosa no bem. Jesus, um homem simples e poderoso diante de Deus, nasceu na simplicidade de uma aldeia, cercado por poucas pessoas, simples e sem nenhum poder da terra. Jesus falou aos céus pela humanidade e, em nome deste poder e desta paz íntima, ele fez andar os paralíticos, devolveu visão, curou, enfim, as pessoas enfermas do corpo e da alma. Embora o tumulto que formava em torno daquela pessoa simples e poderosa na mensagem de Deus, as coisas mais belas, mais poderosas aconteceram em favor da humanidade. O homem simples da manjedoura, sem nenhum curso feito no plano terreno, sem nenhuma força política e nós não nos esquecemos dele. Dois mil e cinco anos se passaram e o seu poder de amor, que pacifica, ainda está bem presente nas almas leais, a mensagem de Deus. Entendemos, então, para fazermos a paz, não precisamos guerrear o próximo, precisamos guerrear a nós mesmos. Toda maldade que ainda existe na nossa maneira de agir, de viver, de nos conduzir. E esta vitória é justamente em nome da paz, da paz que o Cristo nos trouxe. Para vencermos o mundo, não precisamos guerrear a humanidade, precisamos guerrear e vencer os nossos próprios defeitos e fraquezas. Nós somos fracos para fazermos o bem, mas a maldade no mundo está crescendo de uma forma poderosa. Onde buscam este poder, se não no coração do ser humano? Onde buscam esta força que aniquila, que destrói, que mata, que infelicita, se não na alma do homem? As leis de Deus são de amor e de paz, de saúde e de alegria. Então, se o homem inverter as coisas, procurar no seu mundo interior a força da paz, a força do perdão e do amor, o mundo viverá em paz. Mas esta força tem que partir do coração do ser humano, da alma do ser humano, porque a alma é criada por Deus com o poder da paz, com o poder do amor. E esta força que precisa ser agilizada para pacificar o mundo. Jesus se reunia com a multidão, ele e o seu amor, ele e a paz que veio dos céus e ele soube edificá-la na alma, em seu derredor, em toda a sua caminhada. Ele levantou Lázaro do túmulo com o poder do amor. Placificando os corações aflitos, ele foi conquistando cada vez mais poderes de Deus, até se tornar o Jesus simples. Nascido na simplicidade da manjedoura, ele tornou-se o Cristo de Deus, a força maior da divindade, a luz mais poderosa que os séculos não conseguiram apagar. E nasceu na simplicidade de uma aldeia. Sem nenhum poder da terra, ele dominou a multidão. Ele fez os espíritos sofredores, ignorantes e malfazejos, deixarem suas vítimas com a palavra de amor, fazendo paz no ambiente. E nós sabemos, então, para sermos fortes, é preciso construir dentro de nós o poder do amor que nos pacifica e pacifica o nosso próximo, que confia na mesma lei de Deus, que é o perdão, é o trabalho digno, é a vida reta. Não importa o que você faz, se você administra ou obedece, seja humilde, seja correto. Você está feliz no mundo ou sofrendo as injunções do mundo? Seja correto, seja digno, fale só o que possa ajudar. Você é filho de Deus, qualquer que seja a sua posição na terra, de saúde ou de enfermo, você pode ajudar em nome de Deus, porque a centelha divina está aí dentro. É você que precisa alimentar essa centelha. É a chama da fé, a chama do amor, que pacifica, que levanta o caído do caminho. E Jesus vem nos ensinando, através dos séculos, a mensagem de Deus na intimidade da sua alma, do seu coração. Você sozinho, aparentemente sozinho, dentro do seu quarto, você está amparado pela força divina. Ore, peça ao Cristo, mas trabalhe no bem, fale no bem, procure pensar no bem. Aí está a força maior da criação de Deus, que somos nós, os seres humanos, que somos antes e para sempre. Espírito, que pensa, que age, que ama, que é inteligente, que é poderoso. Não é a vida da terra que nos dá poder, é a vida espiritual. E nós sabemos perfeitamente que nestes trabalhos o que predomina é o poder espiritual, a força do perdão, do amor, da fraternidade. Todos nós somos estudantes da doutrina espírita. Todos nós somos iniciantes na Boa Nova, mas todos nós somos espíritos velhos, conhecedores das leis de Deus, para as quais nós descemos a terra. E vamos sofrer até entendermos isto. Somos filhos de Deus, com responsabilidade na terra, junto às leis de Deus. Temos direito de sermos felizes, mas temos obrigações de fazermos alguém feliz. Não precisa moeda, tão somente a moeda corrente do mundo. É a sua amizade, é o respeito que você deve ao seu próximo. A gente observa que pessoas simples ou pessoas poderosas na terra erram pela palavra, erram pela maneira de se dirigir ao próximo, de questionar as suas dúvidas. Estão errando, estão se incriminando diante das leis da vida. E é preciso esse crescimento, para que não haja necessidade de tantas mortes violentas, de tantas agressões, de tantas corrupções, de tantas enfermidades, que a ciência terrena já não dá mais conta. Os templos do Cristo estão vazios, mas os templos que agitam, que agridem até com a palavra, estão superlotados, porque eles estão no nível do mundo terreno, fazem religião no nível do entendimento tão infeliz da humanidade. Atendem os anseios do homem terreno, do ser humano ainda fora, desconhecedor das leis de Deus. E os templos de amor, onde só o amor domina, onde só o amor cobre os pecados, eles estão desconhecidos ainda. Como desconhecidas estão as leis de Deus, as leis que o Cristo veio vivenciar. Pois é aí que nós, a humanidade, vamos encontrar paz, vamos buscar a saúde, vamos resgatar a filiação divina que foi criada para ser feliz. Enquanto a humanidade desprestigiar as leis de Deus e mergulhar nas leis do homem, a humanidade vai sofrer. Não que Deus queira, mas é o que ela está escolhendo. E não é preciso de falar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, com uma multidão. Não é preciso. Jesus falava aos doze apóstolos nos momentos mais sublimes da sua vida, nos momentos em que ele recebia as mensagens de Deus para a direção da sua caminhada, para que ele não falhasse, para que não lhe faltasse forças para vencer a maldade do mundo. Jesus buscava a oração sozinho, sozinho, no deserto. Então, não precisa de muita gente para falarmos com Deus, para dele recebermos suas bênçãos, para recebermos as luzes que nasceram na manjedoura, que iluminaram a caminhada do foco maior de luz, que iluminou o planeta Terra, e essa luz se faz aí no seu coração, na sua alma, iluminando suas decisões. Não deixe que ela se apague. Alimente esta luz, esse ponto de luz com o óleo do seu amor, com o óleo da paz que deve existir no seu íntimo, com o óleo da esperança na vitória final do bem que vai acontecer através de você, através de tantas outras pessoas que buscam o Cristo e em seu divino nome se reúnem para o trabalho de auxílio, de amparo, dando de graça o que de graça recebe. Que Deus nos abençoe a todos e Jesus continue conosco abençoando-nos a caminhada terrena. Assim seja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL